Olá, eu sou o professor João Faustino e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre embriologia humana, falando justamente sobre neurulação, ou seja, o desenvolvimento do sistema nervoso. Bem, o sistema nervoso é um dos principais sistemas em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso sistema corporal, e ele vai ser um dos órgãos, ou um conjunto de órgãos do sistema que mais rapidamente vai iniciar a sua formação, a sua embriogênese. Ele vai iniciar a sua formação durante a terceira semana, através do desenvolvimento da notocorda, e vai finalizar a sua formação, ou vai terminar a sua formação, ao final da quarta semana, com o fechamento do neuropólogo caudal. O sistema nervoso vai se formar inicialmente, na terceira semana, pelo surgimento do processo notocordal. Então, o processo notocordal, ele dá início, ele tem-se o início dele, a partir do nó primitivo, que surge a partir da linha primitiva, isso a gente viu nesse videozinho, que eu estou colocando o link agora, certo? E a partir desse nó primitivo, surge o processo notocordal. O processo notocordal, ele vai se estender do nó primitivo até a membrana bucofaringe, ok? E nesse processo de extensão, ele vai induzindo uma diferenciação celular, em uma proliferação celular, certo? Em relação à membrana embrionária que está acima dele, que é justamente o ectodermo. Então, ele vai induzir uma modificação neuroepitelial, epitelial, em relação àquelas células ectodérmicas. E essa indução vai fazer com que essas células, elas mudem o seu formato inicialmente, deixando de ser células cúbicas e passando a ser células alongadas. E a partir desse processo, a gente tem o início da invaginação dessa nossa, desse nosso, ou o início do surgimento dessa placa neural. Essa placa neural, que é uma estrutura neuroepitelial modificada a partir da indução da notocorda, ela se projeta até a membrana bucofaringe e, por volta do 18º dia, inicia o processo de invaginação induzida também pela notocorda, igualmente pela notocorda. Então, essa invaginação se dá pelo início da proliferação das células neuroteliais da neuroectoderme. Então, essas células, além de se tornarem alongadas, elas vão se dividir, elas vão se multiplicar, se proliferar, certo? E iniciar, a partir desse momento, o processo de invaginação. Nesse processo de formação do suco neural, que se dá longitudinalmente em relação à placa neural, é observado na lateral, nas laterais desse embrião, dessa neuroectoderme, o surgimento de duas estruturas espessadas, que vão acompanhando longitudinalmente, mas paralelamente, esse suco neural. Essas estruturas espessadas é o que nós chamamos de pregas neurais. E, ao final da terceira semana, essas pregas neurais, elas vão se aproximando para, justamente, se fundirem. E, ao se fundirem, eu tenho o fechamento do que a gente chama de tubo neural e o surgimento desse tubo neural. Esse fechamento das pregas neurais e o surgimento do tubo neural se dá a partir da região central do embrião para as extremidades, para os dois neuroporos, o neuroporo cranial e o neuroporo caudal. À medida que essas pregas neurais se fusionam para a formação do tubo neural, a gente tem a formação de um desprendimento de um grupo de células dessas pregas neurais que perdem sua afinidade pelo neuroepitélio, logo acima, e se desprendem dele. E, logo, essa massa disforme de células desprendidas das pregas neurais, do neuroectoderma, elas se desprendem e se dividem em duas massas laterais, que ficam lateralmente ao tubo neural. Essas massas laterais disformes é o que a gente chama de cristas neurais. Essas cristas neurais, esse grupo de massa de células derivadas das pregas neurais, essas células, elas começam a migrar, movidas por várias moléculas sinalizadoras, uma delas como as efrinas, né? E elas vão migrando para todo o mesênquima embrionário, por todo o mesênquima embrionário, e vão se especializando e formando vários elementos relacionados, ou várias estruturas do nosso sistema nervoso. E, dessa forma, nós temos a primeira divisão em relação à formação desse sistema nervoso. Pois, as células que vão formar o tubo neural em si, vão formar, nesse caso, o tubo neural, ele forma o sistema nervoso central, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, a própria medula espinal, certo? A partir de processos de modificação e de especialização dessas células. E as células derivadas das cristas neurais, por sua vez, vão migrar e vão originar estruturas referentes ao sistema nervoso periférico, como células, como gânglios espinais, gânglios do nosso sistema nervoso entérico, gânglios ou células neurais da nossa glândula suprarenal. Então, e várias outras células que migram para regiões diferentes para desenvolver funções diferentes em relação e associadas ao sistema nervoso. Dessa forma, o tubo neural, ele vai formar o sistema nervoso central e as cristas neurais formarão o sistema nervoso periférico. Então, para revisar, eu trouxe essa animação que eu mesmo fiz, né? Onde eu mostro justamente a interação dessas estruturas em relação à formação do tubo neural. Então, nós temos aí um corte transverso do embrião, onde mostra em amarelo o endoderma, em vermelho o mesoderma, em azul o ectoderma ou neuroectoderma, e em verde eu tenho a notocorda, né? Essa notocorda, ela vai induzir a formação da placa neural e, posteriormente, do suco neural. Esse suco neural se projeta formando a goteira neural e surge, nesse período, a formação das pregas neurais que vão se fundir, né? Vão se aproximar até se fundir. E nessa fusão, eu tenho como resultado a formação do tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central e das cristas neurais, que são essas estruturas roxas que vão estar situadas lateralmente ao tubo neural em azul, que vão formar o sistema nervoso periférico. E nesse outro vídeo que eu separei para vocês, mostra justamente o processo de divisão mitótica que vai ser observado no embrião de galinha. Então, a gente vê aí a formação da placa pré-cordal, que vai dar origem à membrana bucofaringe, né? E o desenvolvimento gradual de todas aquelas estruturas que estudamos na aula, certo? No vídeo, ok? Então, eu tenho aí, nesse embrião, a formação das pregas neurais, a fusão dessas pregas para a formação desse embrião e a fusão também do neuroporo cranial, como foi observado ali, para a formação desse tubo neural e das cristas neurais. Muito bem, chegamos a mais um final de um vídeo de embriologia. Se você gostou, está acompanhando a gente nessa playlist, né? Dá uma curtida aí, se inscreve no canal, divulga ele, certo? E a gente se encontra em um próximo vídeo do canal Anatomia e Arte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho